Conheça a nova corte da terceira idade de Erechim e acompanhe alguns momentos da festa que encerrou a programação dedicada aos idosos do município. As atividades foram organizadas pela Associação de Apoio ao Idoso Erechimense e celebraram o mês dedicado a quem já está na terceira idade. Entre as atrações, a escolha da nova corte e um desfile de moda especialmente para as vovós. O mês Erechim é um título exclusivamente da Associação de Apoio ao Idoso Erechimense. Ele existe desde o ano 2000. Inclusive em 2000 nós estivemos em Santa Maria concorrendo ao mês Rio Grande do Sul e conquistamos o título. A nova corte foi eleita pela votação dos coordenadores dos grupos da terceira idade. Logo após a troca de faixa, as idosas da associação desfilaram esbanjando carisma e felicidade. Esse ano nós entramos em um consenso com todos os grupos em uma reunião de coordenadoras dos 32 grupos. E a gente tinha uma pessoa lá e ela se colocou à disposição e os grupos assim aceitaram. O evento foi realizado no CTG Galpão Campeiro. Além dos grupos de idosos, familiares e amigos também garantiram a animação da festa. Então a gente sempre procura buscar esse mês do idoso um trabalho especial, diferenciado, valorizando o idoso. E hoje a valorização dessas mulheres. Música 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 Legenda Adriana Zanotto